Olá, Cassiano Bittencourt para mais um Bem Ama aqui no Investir com Sim, falando da questão da balela inventada sobre a via, tá? Fake news, como diria Donald Trump. Um bom dia a todo mundo, tem uns dias que eu venho recebendo aí comentários sobre a via, que tá maquiando dados, que a dívida é gigante, vai pedir recuperação judicial, esse tipo de coisa. Em geral, a galera do canal sabe que eu ignoro esse blá 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 estimulado por quem tá vendido ou por quem simplesmente tá deprimido na vida, quer melar a felicidade alheia, tá? Ou simplesmente não entende do que tá falando. Mas dessa vez o fogo se alastrou de uma forma que exige explicação aprofundada. Então, de forma bem didática, literalmente desenhando, tá? Eu vou explicar o motivo da minha tranquilidade com o ativo, enquanto eu me arrependo de não deixar o preço derreter na segunda-feira pra comprar mais barato, mas esse não é o ativo de pessoa que eu sou, porque é simplesmente maldade com toda a galera do canal que tá claramente tensa. Os fatores comentados se referem basicamente a dois fatores, o EBITDA, que eles chamam de inflado, e o que eles chamam de endividamento escondido. Ambos com origem nos contratos de aluguel, tá? A gente vê algo parecido também sendo comentado com relação a Smart Fit, se não me engano, tá? Então, pra qual, assim, a explicação que eu vou colocar aqui também é válida, tá? Se vocês fizerem a... Se vocês converterem o que eu tô falando aqui pra questão da Smart Fit, é a mesma vibe, tá? Em ambos os casos, um enorme equívoco ou má-fé de quem tá propagando esse tipo de coisa. Não à toa, na matéria que aparece, a pessoa não quer se identificar, tá? A causa de todo esse bafafá se encontra na mudança do método contábil, tá? Pro IFRS 16, que aconteceu lá por 2019. Isso, uma vez tendo início lá por 2019, foi acompanhado e esmiuçado à exaustão nas análises do canal. Todas disponíveis. Você pega a análise da época de 2019, você vê todo o aprofundamento com explicação. Foi um inferno fazer aquilo, toda a análise explicando por causa da mudança da regra contábil, certo? E afetou os ativos em geral, tendo como principal efeito a forma de compreensão dos aluguéis nas demonstrações contábeis. No momento anterior ao IFRS, pré-IFRS, os aluguéis de imóveis, máquinas, veículos, leasing e por aí vai, eram compreendidos por si só como o objeto contábil. E aí, essa daqui é a minha forma de explicar, não é um termo contábil oficial. Então, aquele fluxo monetário de pagamento do aluguel era por si só o objeto contábil em questão. Uma vez que tudo que a gente tinha registrado contabilmente era o fluxo de pagamento dos aluguéis. considerando, considerados aí uma despesa operacional, então para rodar a operação eu precisava pagar aquele aluguel, para ter a minha loja e por aí vai. O caso justamente de lojas, no caso da Via, leg press, no caso da Smart Fit, o aparelhinho lá para a perna. Carros, quando uma distribuidora de energia, por exemplo, usava a locação de frota de outras empresas para poder, desculpa, para poder ir fazer visita a cliente, consertar cabo e por aí vai. E participavam dessa forma os aluguéis puras e simplesmente apenas na DRE, na demonstração do resultado do exercício, que é aquele filmezinho que mostra como a operação rodou no período em questão. Trimestre, trimestre, anual, anual. O que para avaliação de investimento, que é o que a gente faz aqui, faz total sentido. Dado que o contrato de aluguel, efetivamente, o contrato tem pouca relevância econômico-financeira, no âmbito que uma rescisão de um contrato de aluguel causa pouca ou nenhuma perda aos envolvidos. A parte sedente continua com a propriedade do bem, então se eu estou alugando uma casa para alguém, eu continuo sendo dono da casa, independente de ter rescindido o contrato ou não, e a parte locadora pagou pelo uso até o momento de forma proporcional, certo? De modo que não me causam grande dano, se aquilo ali for simplesmente rescindido no sentido de grande dano, no sentido de comparativamente, eu tenho uma empresa que tem trocentas lojas, uma loja que rescinda contrato é parte do jogo, vai me causar ali um delta de dor de cabeça, mas não é algo problemático, certo? Ainda com a possibilidade de fazer locação de equipamento, máquina, carro, loja, de terceiros, certo? Então não acaba a minha operação ali, certo? Levando as partes a fazerem ajustes quando tem rescisão, pura e simplesmente através de multa ou acordo ou algum tipo de troca de conveniência simples e pouco oneroso como proporção das operações em geral. Fechamento, problema com o contrato de aluguel não é propriamente algo que causa grandes questões para uma operação, certo? Mas os contadores não são avaliadores de investimento, tá? Então essa forma de ver o contrato de aluguel foi mudada. Aqui vale lembrar que a definição das regras contábeis, como a criação do IFRS 16 ou a evolução do IFRS 16, não tem como foco a análise estratégica, tá? A contabilidade é uma ferramenta muito útil que nos é dada, mas como qualquer ferramenta pode ser usada para pregar um prego ou arrebentar a cabeça do coleguinha. Então a culpa não é, de forma alguma, dos contadores que criaram essa regra, certo? Voltando, com a entrada do IFRS 16, isso mudou a forma de ver os aluguéis, certo? Passa-se a compreender contabilmente o aluguel como objeto do contrato, tá? Então a gente vê o aluguel, deixa de ser o fluxo do pagamento e passa a ser o contrato especificamente como objeto contábil da situação, tá? Eu já vou explicar. O que é compreensível, mas péssimo no pensamento analítico, certo? Levando ao tipo de equívoco ou malandragem que a gente está explicando aqui. Nesse novo momento, o contrato de aluguel ou leasing, tá? Como se vocês quiserem chamar, é compreendido como o cerne da questão, sendo o pagamento dos aluguéis e o direito ao uso o meio de interação com esse contrato, tá? Como a gente vê aí na tela. Através da inclusão dos contratos como um instrumento financeiro dentro do balanço, tá? O que implica diretamente em mudanças que causam justamente as duas alegações equivocadas e falaciosas que foram feitas com relação à inflação do EBITDA ou dívida escondida. A gente começa pelo EBITDA inflado. Quando o pagamento de aluguel deixa de ser uma despesa operacional e passa a ser uma despesa financeira, uma vez que agora está vinculado a um instrumento financeiro constante no passivo, que é o aluguel, essa despesa que era operacional e passa a ser financeira sai do cálculo da EBITDA, certo? EBITDA significa earning before interest taxes, depreciation and amortization, de modo que o interest ali e o amortization ali se refere justamente a pagamento de juros e amortização de endividamento. Então, se o earning é before isso, se o EBITDA é o ganho que eu tive com a operação antes disso, essa parte que era a despesa operacional e que constava reduzindo o EBITDA, passa para fora do EBITDA e deixa de reduzir o EBITDA, o que faz com que o EBITDA seja elevado, certo? Que ergo, por conseguinte, não leva as despesas financeiras em consideração, por conseguinte, para de levar em consideração despesas como aluguel, certo? Fazendo com que o mesmo aumente, como explicado aqui. Lembrando aqui que o EBITDA é uma medida gerencial, que deve ser ajustada de acordo com o que a gente vê como mais útil para a compreensão da operação. Não à toa a gente vê grande parte dos EBITDAs divulgados por operações já vindo com ajustes, certo? Para não recorrente, por aí vai, etc e tal. Essa alteração, por si só, a questão de tirar o aluguel para fora, não deveria gerar qualquer relevância, certo? O EBITDA não é algo que vem da natureza, não é algo dado, certo? É algo inventado para maior compreensão, que não anula a necessidade de avaliação crítica. Então, se eu vejo como crítico e relevante colocar ali para dentro os aluguéis, não é um problema. O EBITDA não é uma medida inventada com base na DRE. Então, se eu acho que é mais importante ver os alugueles ali dentro ou não, isso daí é uma questão de decisão minha para avaliação da operação. Mais uma vez ajustado, a gente tem ainda alguns pontos. Primeiro, o EBITDA deve ser visto de forma comparativa e não como valor absoluto, certo? Eu não posso falar, por exemplo, que a ômega energia é melhor que a Minerva com base na margem EBITDA da ômega energia ser 70% aproximadamente e a da Minerva ser aproximadamente 9%, certo? São setores diferentes, com moldes e riscos diferentes, o que torna esse tipo de comparação completamente inválida, ocasionando o primeiro erro do comentário de inflar a medida. Não existe inflar, certo? Se eu estou fazendo esse comparativo não com base no número absoluto do valor do EBITDA ou da margem, certo? O segundo ponto, usado da forma correta, como comparativo da evolução intra-operação, ou seja, não como comparativo com outras operações, mas como comparativo da evolução que a operação está tendo por aumento, redução, melhoria da margem EBITDA dentro da operação, a gente não tem incorrência de nenhuma inflação na medida. Uma vez que eu estou comparando medidas com a mesma regra, eu estou comparando o EBITDA calculado de uma forma com o EBITDA calculado da mesma forma, certo? Eu posso comparar o EBITDA calculado pelo IFRS 16 ou não calculado pelo IFRS 16, coisa que a Zemp faz, por exemplo. A Zemp divulga o EBITDA ex-IFRS 16, que significa dizer, eu estou fazendo o EBITDA e mostrando aqui que esse daqui é o que também consta com os aluguéis ali dentro, certo? Sem qualquer prejuízo à compreensão. Eu posso fazer dessas duas formas? Volto ali a referir o olhar crítico com relação à medida que a gente inventou, que é o EBITDA, a gente e o ser humano, tá? O que eu não posso fazer, tá? É comparar o EBITDA IFRS 16 do ano agora com o EBITDA anterior sem ser IFRS 16, certo? Nesse caso, a gente vai ter inflação de uma medida versus a outra e aí uma melhoria falsa, porque num deles eu não estou retirando o custo do aluguel, essa melhoria vai ser falsa por uma exclusão de despesa. E aí, além disso, você vai para o cantinho de castigo por ter feito besteira, certo? Então, eu posso comparar duas coisas iguais e o que eu não posso é comparar duas coisas que não tem o mesmo cálculo para chegar até lá. Esse é o motivo, inclusive, que eu passei um ano de pentelhação ajustando o EBITDA durante um ano, até que a gente tivesse o year-on-year, o ano contra ano, naturalmente, do EBITDA após o IFRS 16. Por quê? Porque uma vez que foi implementado o IFRS 16, aquele primeiro trimestre tinha o IFRS 16, os outros três do ano passado não tinham. Então, quando eu faço o ano contra ano, eu tenho que fazer ajuste. Segundo trimestre de implementação, a mesma coisa. O ano contra ano não tinha. Então, teve que passar um ano, e podem olhar as análises, fazendo ajuste trimestre a trimestre para poder garantir que a comparabilidade estava correta até que o ano passado tivesse o IFRS 16, esse ano também tivesse o IFRS 16. Então, foi todo um processo, está tudo documentado no canal, ano de 2019 para 2020 inteiro assim. Passando à segunda questão, endividamento escondido, e essa daqui é simplesmente mágica, uma vez que eu passo a considerar o contrato de aluguel como objeto contábil a ser descrito nas minhas demonstrações, agora incluindo também o balanço patrimonial, dada a existência de direito de uso e um compromisso de pagamento por esse uso, eu tenho a influência no balanço, e não mais só na DRE, na demonstração de exercícios, quando era pura e simplesmente considerado fluxo monetário de pagamento do aluguel. Então, dada a necessidade de equilíbrio no balanço, eu tenho que ter ativos sendo iguais, igual em valor ao passivo mais o patrimônio líquido, ou seja, tudo que eu tenho direito a receber ou tudo que eu tenho como bem tem que vir de dinheiro meu aplicado ou emprestado de terceiros, ou seja, o patrimônio líquido que é o meu dinheiro aplicado ou o emprestado que vem através de passivo, eu passo a ter uma dívida financeira no valor do contrato. Sendo chato aqui, só para explicar, para garantir que não venham com pegadinha para vocês, esse valor de contrato tem que ser trazido a valor presente, mas isso é um preciosismo irrelevante nesse momento para a compreensão e será devidamente ignorado. Então, eu passo a ter o valor do contrato a pagar como passivo do contrato inteiro, se eu tenho, por exemplo, aluguel de uma loja, aluguel de uma loja fechado o quê? 10, 15 anos de período? Então, eu passo a ter todo aquele valor comprimido ali no meu passivo, como se eu tivesse o dever de pagar aquilo até o final do contrato. E eu passo a ter na esquerda, no passivo, no ativo, o direito de uso no mesmo valor. Então, basicamente, eu tenho um equilíbrio. Só que quando eu coloco o passivo como dívida financeira, a galera desespera e desconsidera que eu tenho aqui o direito de uso fazendo o contraponto dado que eu tenho a necessidade de equilíbrio entre ativo e passivo mais PL. Certo? todo o período que eu pago aluguel, esses valores vão reduzindo. Então, eu tenho a depreciação do direito de uso a cada período que eu pago aluguel e a amortização do contrato de aluguel. Isso passando como despesa financeira pela demonstração do resultado do exercício e afetando o caixa no balanço também. Agora, a parte relevante, essa parte de compreensão é para ver que de fato não faz sentido. Agora, a parte relevante. o fato de eu ter sido classificado aluguel como dívida financeira não quer dizer que eles têm as mesmas consequências. Certo? Uma rescisão de aluguel não leva à execução com pagamento do restante do contrato como levaria uma dívida bancária. Quando eu tenho a execução de uma dívida bancária, a rescisão de uma dívida bancária, o banco, a instituição financeira, as debênturas, eu tenho que pagar aquilo numa raquetada só ou eu entro em concordato, recuperação judicial, falência. No caso de um contrato de aluguel, não funciona assim. As consequências seriam uma multa residual, possivelmente, e a devolução do bem. Certo? Caso que a gente viu, por exemplo, acontecendo com a Tockstock e o Iguatemi agora recentemente. A gente viu esse processo de execução com base em contrato de aluguel acontecendo agora. Certo? E o efeito é completamente diferente de execução com base em endividamento financeiro, com instituição financeira, com debênture, com credores em geral. Então a gente teve ali o despejo de uma das lojas da Tockstock e do shopping, do Iguatemi, possivelmente alguma dívida contratual que vai ser discutida judicialmente, mas que não se compara com o valor total residual do contrato. Certo? Então não faz qualquer sentido a soma dos contratos de aluguel total do tempo assinado no contrato como alavancagem. Porque aquilo ali, num momento de pressão financeira, eu não vou ter que pagar o contrato de aluguel inteiro a valor presente, não faz qualquer sentido. Certo? Quando eu recino o contrato de aluguel, eu não tenho que pagar os próximos 10 anos de aluguel que eu não vou utilizar. Certo? Ou, se fosse o caso, ainda assim, poderia fazer sublocação para justamente ter o desconto daquele valor, não faz qualquer sentido. Reforço, quando você tem um aluguel ou leasing, rescindir o contrato não gera o pagamento do contrato cheio. Então, não faz sentido tratar como empréstimo bancário ou debênture. É comparar novamente duas coisas diferentes, o que gera a visita ao cantinho do castigo. Observação aqui, é que essa mesma lógica vale para os equipamentos da Smartfit. Estão dizendo, acho que era Smartfit, estão dizendo que a Smartfit tem uma dívida que não estão levando em consideração porque ela tem o leasing operacional, ou seja, o aluguel dos equipamentos que ela usa nas academias. Ela não comprou aqueles equipamentos, certo? Ela alugou aqueles equipamentos e faz uso e paga justamente o aluguel daquilo para um terceiro. Não faz sentido, certo? Por quê? Porque justamente na rescisão do contrato ela não paga a dívida de todos os equipamentos que estão lá contratualmente fechados. Ela paga a rescisão contratual, que é uma multa ou algum delta do gênero, e devolve o equipamento, certo? Que volta para o dono inicial. Isso explicado, quem quiser, acho maravilhoso quem aguentou estar aqui, quem quiser ir, pode seguir o sábado, bom final de semana, tudo de bom, aproveitem. Quem dormiu durante a explicação eu realmente sinto muito e quem ficar ficou por livre e espontânea vontade. A gente precisa falar de pensamento crítico. Não podemos simplesmente absorver e propagar as informações que a gente recebe durante o dia a dia sem qualquer filtragem do que está sendo dito. Para futuras ocasiões, eu aconselho algumas medidas para que a gente não chegue nesse ponto trágico que estamos nesse momento. Primeiramente, qual a fonte da informação? Eu não vou me tratar de qualquer doença se eu ouvir no joãozinho ponto net medicina que eu não posso usar fone com bluetooth que afeta o meu cérebro. Então, primeira coisa, de onde é que veio essa informação? Que informações bombásticas geralmente são propagadas por tudo quanto é meio de informação efetivamente relevante com histórico a cobrir. Segundo, quem é que está dizendo isso? Nessa matéria específica, há um analista que não quis se identificar sem dizer nem instituição. Então, assim, pode ser um analista que não queria se identificar. Pode ser qualquer pessoa inventando a informação. Certo? Outro ponto, existe algum incentivo além de informar que pode estar levando aquela pessoa a alegar aquilo? A gente viu que tinha bastante gente propagando que havia, ia falir há bastante tempo. Será que não tem algum interesse dado que a informação vem cheia de furo de alguém que não quer se identificar numa fonte estranha? Será que não tem algum interesse de levar o preço para o negativo? Certo? E por último aqui, faz sentido o que está sendo dito? Perguntar para a pessoa, vai ofender perguntar para a pessoa, vem cá, de onde é que você tirou isso? Porque uma vez que você pergunta você vê que tem um monte de furo de racional, de informação, de lógica e por aí vai, certo? Não é difícil de ver isso daí. Em último caso, tem eu aqui, cada vez mais eu tenho visto a parte inicial do Dunning-Kruger Effect, do efeito Dunning-Kruger, especialmente no mercado financeiro. E não só no mercado, o governo lá com o blá 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 com relação a juros é a mesma coisa, certo? Onde as pessoas com um leve conhecimento sobre o assunto têm uma confiança exacerbada sobre o tema e falam com segurança de algo que eles simplesmente não compreendem. Isso é, olha, generalizado no planeta, mas o mercado financeiro é rei nisso. Essa confiança reduz com o aumento do conhecimento e da ciência do quanto não se sabe sobre o assunto, atingindo no longo prazo uma relação mais realista entre confiança no que eu tô falando e conhecimento efetivo do tema, tá? Além disso, a gente tem outro efeito que é justamente a vibe Lobo de Wall Street que também se vê bastante no mercado, onde existe a intenção explícita de influenciar pra ter ganho pessoal, tá? Seja por ignorância, seja por má fé, eu espero que vocês desenvolvam cada vez mais um olhar crítico com relação a coisa, certo? Em situações epidêmicas como essa, onde o vírus escapa e simplesmente corre solto, eu continuo aqui como vacina, agora vai de vocês espalhar essa explicação aqui justamente pra gente evitar que as pessoas sejam cometidas, acometidas por uma informação que simplesmente é inverídica. E dúvida! Dúvida eu tô sempre no Instagram, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre latejando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo e até... Acho que hoje não tem mais análise porque isso daqui me consumiu simplesmente. E até amanhã com possivelmente a live com o GL explicando, comentando isso aqui, tá? Lá no canal dele e o Movimentos da Semana, talvez uma análise ou outra, mas olha, isso daqui dá uma consumida. Valeu galera, beijão!